Tchau galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, beleza? Vocês que acompanham a gente aí, quem tá chegando agora no canal, pra quem não conhece, o nome do canal é Adriano Agra, né? Vai lá no Youtube, se inscreve, procura lá o nome inscrito, se inscreve, forte abraço pra toda a galera que já é inscrito aí do canal, a galera aqui de São Paulo, Belém do Pará, né? Os parentes lá, Pernambuco, Minas Gerais, a todos os inscritos de Minas Gerais aí, São Miguel Edmilson, toda a galera aí, o canal do nosso Miguel Edmilson, pra quem quiser se inscrever no canal dele, dando uma olhada, tô mostrando, né? O nome do canal dele, e é isso aí galera, além de amassar as lábios, né? Aqui amassei tudo, vou passar cola aqui, tudo amassadinho aqui, ó, já tá cheio, né? E é isso aí, beleza? Tamo junto aí, forte abraço aí, ó, outro vídeo aí, né? Falando um pouco da minha história aí, a galera que assistiu, que vai assistir o vídeo aí, beleza? Falando um pouco da minha história, e é isso aí galera, a gente, eu falei no outro vídeo, né? Entendeu? É isso aí, é tudo certo aí. É, quem nunca passou por dificuldade, né? Tudo, mas é isso, a gente estando com saúde é o que interessa, né? O restante aqui, tô na cobertura aqui, né? Cobertura, ó, que parece, né? Um telhadozinho aqui na laje, né? Pra estender roupa aqui. Beleza? A casa não é nossa, é alugada, mas tá valendo, né? Hoje eu tô de folga, a esposa tá trabalhando, mas é isso, a galera que acompanha nós aí, a galera que não é inscrita ainda, que já chega agora, que vem olhando os vídeos, que estiverem gostando dos vídeos, se inscreve, dá essa força pra nós, entendeu? Você tanto se inscrevendo no canal, deixando seu like, ativando o sininho pra chegar todos os vídeos entre vocês, beleza? A gente agradece cada um de vocês, a toda a galera que já tá acompanhando, que já é inscrito no nosso canal, né? Eu falo rápido, né galera? Mas é isso aí, beleza? Então, vocês que estão acompanhando aí o nosso canal, agradeço de coração aí cada um de vocês, né? Nosso amigo Osvaldo, Tejailson, Fininho, Gabi, Michel, toda a galera de Pernambuco, Ailton, Aline, Edu, né? Crauda, Luciene, toda a galera aí, forte abraço pra todos aí, que Deus abençoe, cada um, galera do coração, muito grato a vocês, tá dando uma força no canal, beleza? Galera que não é inscrito, quem é chegando agora, se inscreve, o nome do canal procura lá no YouTube, Adriano Agra, beleza? E vai chover galera, né? Vai chover, deixa eu acabar de juntar a lata aqui, senão não vai dar tempo. Vou abrir aqui, juntar aqui, daqui a pouco vamos de volta. Mas é isso aí galera, como eu falei em outro vídeo, né? Já trabalhei em muitas coisas, lógico, com material de condições, fazenda, já fiz calvão, já fiz calvão, trabalhei muito com a minha mãe na roça, galera, graças a Deus, sempre procurei o caminho certo, e até hoje, né? Sempre procuro o caminho certo, lado do bem. Se você não puder fazer o bem, não faça o mal pra ninguém, entendeu? Se você não faz o mal, procure não fazer o mal pra ninguém, né? Se ninguém faz mal, não faça o mal pra ninguém. Procure sempre fazer o bem, não olhe pra quem, entendeu? Que só pro seu bem. Deus sempre tá lhe olhando, sempre tá lhe abençoando, você fazendo o bem pra alguém, entendeu? E é isso galera, forte abraço. Se você puder ajudar, ajude. Se não puder ajudar, não atrapalhe a vida do próximo, entendeu? Não tenha inveja de ninguém. Olhe sempre pro seu objetivo, pro seu lado. Deixe o lado do próximo, deixe a vida do próximo, olhe pra sua, siga em frente. Tenha fé em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que olhe pra frente e não olhe pro lado. Não olhe pra vida do outro. Ah, que fulano tem isso, fulano tem aquilo, não olhe. Olhe pro seu objetivo, olhe pro que é seu. Não tenha inveja de ninguém, porque fulano tem isso, fulano tem aquilo e eu não tenho aquilo. Trabalhe honestamente, porque um dia você vai ter. Se você tiver de ter, você vai ter, trabalhando honestamente, é isso? Então cada um galera, tem que ir trabalhar, olhar pro que é seu. Não olhe pro que é do próximo. Não tenha inveja de ninguém, porque ah, fulano tem isso, eu não tenho. O que que será, o que que tá acontecendo. Se ele tem, é porque ele mereceu, ele trabalhou pra conquistar. Entendeu? Então todos nós, trabalhe pra conquistar. Às vezes a gente tem um fulano que comprou um carro, uma moto. Ah, porque fulano comprou um carro e eu não tenho? Porque ele trabalhou pra ter, né? Ele trabalhou pra ter, você não tem o que olhar. Se fulano tem ou se não tem. Entendeu? Se você não tem, por que você não pôde comprar ainda? Ou se talvez você não quis, né? E é isso aí galera, a gente tem que correr atrás dos nossos objetivos com fé. Sem querer derrubar ninguém, sem querer passar por cima de ninguém, atropelar. Se você ver alguém caído, tente levantar. Não tente derrubar mais ainda. Entendeu? Se você puder levantar, levante, não derrube mais ainda, porque a pessoa já tá caída. Sempre dê uma palavra amiga, converse, desabafe. Eu sou assim galera, eu vejo a pessoa meio triste, calada. Se eu tentar, se eu puder tentar ajudar, eu ajudo. Se eu não puder, eu vejo o que tá acontecendo. Se tiver o meu alcance de eu ajudar, dá uma força, eu ajudo. Entendeu galera? Então é isso aí, mais um vídeo aí. Galera que acompanha nós aí, beleza galera? E é isso, tamo junto. A chuva caindo aí, ó. Entendeu? Mas é isso, eu vou guardar essa lata aqui, senão vai encher de água. Mas daqui a pouco nós estamos de volta. Beleza galera? Aguarda nós aí. Tamo junto. É isso aí galera, ó. Caindo o temporalzinho aí, ó. Entendeu? Truvão. Beleza galera? É isso aí, vou virar aqui a câmera pra vocês verem. Beleza? Ó lá. A chuvinha que tá caindo aí, ó. Tchau. Tchau.